Olá, meu nome é Ana, eu sou diplomata, eu trabalho na divisão de Chile, Peru e Equador, aqui do Tamarati. Fiz o concurso em 2003. Eu sou de Fortaleza, sou formada em Direito pela Universidade Federal do Ceará e queria dizer hoje para as candidatas que não existe um candidato perfeito. Muitas vezes nós temos uma ideia de que você precisa largar tudo o que estiver fazendo, estudar o tempo todo e eu quando me preparei para o concurso, eu me preparei sozinha, estudei sozinha em casa, eu editar os livros, não fiz cursinho, não saí da minha cidade, não larguei o meu emprego, a época eu era funcionária do Tribunal de Justiça de Fortaleza e deu tudo certo, consegui passar e gostaria de convidar todas as mulheres que estejam pensando em emprestar o Rio Branco, mas achando que não tem um perfil ideal de candidato ou que são mulheres com um perfil muito específico que estão aqui dentro, a repensar essa ideia e a tentar o concurso porque nós estamos esperando por vocês.